Música Ao som da sanfona de Nonato Lima que interpretou o hino nacional às margens da Lagoa de Maracanau, a nona sessão solene da Câmara Municipal foi presidida pelo vereador Rafael Lacerda, o mais votado no pleito de 2016. É uma honra muito grande e ao mesmo tempo que é uma honra também uma responsabilidade e eu pretendo durante esses próximos quatro anos trabalhar todos os dias do meu mandato para poder corresponder a essa confiança que o povo Maracanau me deu de ser o vereador mais votado da história de Maracanau, mas também é uma responsabilidade que eu pretendo cumprir com muito esmero e com muita dedicação. Rafael Lacerda conduziu a votação para presidente da Câmara Municipal de Maracanau, sendo eleito o vereador Carlos Alberto, que estará à frente da Câmara pela terceira vez consecutiva, em seu quinto mandato no Legislativo Municipal. É uma satisfação muito grande poder administrar o Poder Legislativo e com certeza acredito que com o apoio dos vereadores, os que estão chegando nos novos atos e os que estão continuando o mandato, a gente vai conseguir fazer um mandato melhor ainda do que nós fizemos nesses dois agora de 2013 a 2016. Outro ponto destacado pelo presidente da Câmara Municipal de Maracanau foi a renovação no quadro de vereadores. Das 21 vagas, 10 foram preenchidas com novos rostos, uma renovação de 48%. Durante a chegada à solenidade, o prefeito reeleito com mais de 70% dos votos, firmo Camursa, chegou acompanhado do vice, Roberto Pessoa. Eleitores e correligionários parabenizaram o chefe do Executivo Municipal, que falou sobre os desafios durante os próximos quatro anos de mandato. A gente vai ser mais eficiente para voltar com obra, com mais ações para todos os municípios, até porque hoje nós temos uma expectativa de população em torno de 223 mil habitantes e de funcionários nós temos sete. Então a gente tem que tratar bem, até porque logo a partir de junho do nosso primeiro ano, nós implantamos o PCCR, um plano de cargo dos servidores e com isso elevou a folha em mais 1,8%. Mas o momento nos chama a cada vez mais uma análise mais profunda do que a gente quer e do que nós vamos fazer para os maracanaüenses. Saúde e educação profissionalizante serão prioridade neste mandato. A gestão está totalmente articulada, firme, deu continuidade ao meu governo e agora outro governo de continuidade, naturalmente com melhoria, principalmente na questão da saúde, onde vai ser colocada uma lente de lupa sobre a saúde, abastecimento dos postos de saúde, porque os médicos já têm, falta agora uma frequência maior dos medicamentos, que não pode faltar. E diante da grave crise pela qual o país passa, o prefeito reeleito firmo Camursa reforçou o discurso de austeridade. Olha, a gente fica feliz em primeiro ser reconduzido por parte da sociedade de Maracanaú. Foram 72,10%, então mostra em que a nossa gestão tem um reconhecimento da sociedade, tem um reconhecimento de organismo nacional e internacional, então impulsiona cada vez mais a fazer um trabalho, a trabalhar cada vez mais pelos maracanaüenses. Após prefeito e vice serem empossados, houve um ato ecumênico, com a execução do hino de Maracanaú e uma queima de fogos. Obrigado. 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 Obrigado.